Muito bom dia, sejam bem-vindos à edição do Café da Manhã, um programa de variedades que é produzido pela CHIN. Vamos viajar por Portugal e não só, para vermos um pouco das festividades do Carnaval, o Carnaval, como sabem, que teve lugar na passada terça-feira. Iniciamos, no entanto, o programa assim, porque também na quarta-feira foi um dia dedicado ao amor, foi o dia dos namorados, então achámos por bem passar por aqui o rei Roberto Carlos. Por toda noite Por uma estrada colorida Usar meus beijos como a soite E a minha mão mais atrevida Vou me agarrar aos seus cabelos Pra não cair do seu galope Vou atender aos meus ateus Antes que o dia nos sufoque Vou me perder Foi a semana de Carnaval, aliás, são muitas as coletividades que ainda este fim de semana estão a celebrar o Carnaval, de forma que no programa Café da Manhã vamos arrancar numa viagem para Portugal e não só. Vamos então apresentar algumas marchinhas de Carnaval, alguns desfiles de Carnaval 2018. Seguidamente apresento-vos uma companhia ou uma empresa para melhor sediada em Portugal daquelas empresas que procuram aqueles talentos, neste caso, no caso do desporto e mais especificamente no campo do futebol de destacar jovens que eles acompanharam neste processo tem o Filipe Semedo do Sporting, bem assim como Terry Correia e ainda André Almeida do Benfica ou seja, procuram estes talentos e depois acompanham todo o percurso do jovem no mundo do futebol. Sou o Rodolfo Frutuoso, sou o Pedro Torrão, somos os representantes da Eurofood e vamos apresentar-vos a nossa empresa. A Eurofood é uma empresa que existe desde 2002, está sediada na Holanda, apesar de ser conduzida por portugueses portugueses, é uma empresa que a sua sede está na Holanda. Neste momento em Portugal temos escritório aberto em Vila Franca de Xira e começámos a liderar este projeto que tem vindo a crescer ano após ano e que neste momento conta com muitos jogadores de alguma projeção nacional e internacional. Conforme o Pedro disse, a nossa empresa é holandesa e gerida por portugueses à medida que o tempo vai avançando nós queremos também expandir a nossa marca o mercado canadiano e americano são mercados bastante interessantes e que ao longo do tempo têm aparecido talentos emergentes no futebol e nós temos esse objetivo e esse propósito de conseguir detectar talento nesses mesmos mercados. Um dos nossos grandes objetivos é a detecção de novos talentos no qual temos conseguido ao longo destes anos identificar e ajudar a aparecerem nos grandes clubes em Portugal como por exemplo o Nelson Semedo que neste momento está no Barcelona que nós levamos para o Benfica o Xando Silva, o Miguel Silva, os jogadores que estão no Guimarães hoje em dia o Fábio Martins que está no Braga é outro dos jogadores que foi também acompanhado por nós neste momento o jogador que mais projeção tem internacional é o André Almeida um jogador que é titular do Benfica inclusivamente também algumas vezes na seleção nacional no âmbito desta detecção de talentos e a nível de mais jovens temos o caso do Thierry Correia no Sporting o Filipe Semedo, o Gonçalo que estão no Sporting também o Henrique que está no Benfica, o Pedro Ganchas também no Benfica são apenas alguns exemplos de jogadores que vão estar na próxima geração e que vão aparecer a muito breve prazo em patamares de grandes clubes. Além da Eurofoot, nós também temos um clube em Portugal que é o Vila Franquense num projeto que é paralelo à empresa onde nós temos feito também um trabalho muito forte naquilo que é a formação e onde felizmente temos conseguido objetivos bastante interessantes e é sempre também uma ponte para nós este clube em Portugal. O Vila Franquense neste momento é um projeto gerido por nós que vai no quinto ano de existência e temos o objetivo de ter todas as equipas da formação nos campeonatos nacionais e um objetivo ainda mais forte que é a nossa equipa sénior no futebol profissional, chegando assim às ligas profissionais é um desejo nosso e um objetivo muito forte. Venha mostrar o vosso talento e o vosso potencial nós cá estaremos para vos avaliar e vos ajudar no vosso futuro. No âmbito da expansão para o mercado das Américas gostávamos de dar oportunidade a esses talentos de virem a Portugal e de se mostrarem para quem sabe descobrirmos um Cristiano Ronaldo ou um Messi. Música 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 Música